Olha, das 8h às 8h da noite, você pode degustar essas maravilhas portuguesas que você encontra na Belém, não é mesmo do... Isso mesmo. Você viu que eu puxei tudo pro meu lado hoje, né? É, você vai ter que comer tudo, né? Mas com certeza! A gente começa com o café da manhã, né? Eu tenho o hábito de vir no final de semana, eu até vou tirar porque eu vou experimentar. Eu venho com o Bruce, meu cachorro, porque aqui eles aceitam os cachorros pequenininhos naquela parte lá fora que é maravilhosa. Eu gosto muito desse pão de água, porque ele é muito crocante, né? E você tem várias opções pra estar oferecendo junto. Isso, vários pães, exatamente. Aí é com manteiga, né? Mas pode ser presunto misto, tem várias pães pra fazer misto, o próprio pão de água, vários salgados, né? Aí é o folhado de ricota com cogumelos que você adora, né? Esse é o Tocinho do Céu, aí faz tempo que a gente não mostra, né? Qual é a diferença dele pro pindim? Esse não vai coco. Ele vai mais amêndoas, né? E ele não vai coco. O pessoal adora, quem não curte muito coco, né? Vai vendendo, vai vendendo. O que mais que tem aqui, fala? Tem vinhos, né? Os vinhos, bolachas, aí bebida à vontade, né? Vários tipos de bebida, pra tomar um café da manhã, café da tarde, jantar, né? E vários tipos de salgados. Você tem vários tipos de sanduíches também? Sanduíches, é, vários pães com misto, né? A gente faz com misto. E aí pro final da tarde, pra amanhã. Eu gosto muito daquele que é uma mistura de doce com salgado. É o pão de Deus com presunto e queijo. Aquele que lá fica maravilhoso mesmo. A gente nunca, a gente não tem esse hábito, né? Não, não tem. Deixa eu engolir, depois vamos falar que eu falo de boca cheia. A gente não tem, mas quando a gente prealimenta... Não, a gente pensa assim, um pão... O que que tem em cima? Coco, né? É, uma cocada. Um pão com uma cocada em cima, recheado de presunto e queijo. Será que rola? Gente, rola muito. É muito bom. Quem experimenta não... Não! Fica viciado. Toda vez que a gente vem, é que eu não como sempre, porque a gente tenta fazer equilíbrio. Mas esse pão d'água é legal porque não vai leite, né? Exatamente. Ele é tudo... Tem vários produtos aqui também que não tem glúten também. Inclusive, o Tocinho do Céu é um deles. Que não tem glúten? Exatamente. Ah, então eu posso comer um monte. É, pode. Exatamente. Gente, então olha, eu tô aqui passando pra lembrar vocês que a Badaria Belém recebe vocês com todo o cuidado necessário. A área interna, externa, em grupo, sozinho, desde o café da manhã até um jantar. E eventos também que a gente vem falando e o pessoal tá curtindo muito, né? O pessoal tá fazendo muita reserva, né? A gente pede pra fazer reserva justamente pra poder se preparar, pra montar o local, etc. E quem quiser reserva, corre que tá tendo reserva aí pra reservar o quanto antes pro fim do ano, com organização, etc. Faltam poucas semanas, né? Exatamente. Pra acabar o ano. Exatamente. Gente, então tá aí. Vamos deixar o endereço de telefone pro pessoal vir e conferir todas essas gostosuras de pertinho. Rua Alfere José Caetano, 1857 e o telefone 34360856. Gente, Badaria Portuguesa só tem uma. É a Badaria Belém, aqui de Piracicá. 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 É a Badaria Belém, aqui de Piracicá.